Pode a terra abanar, pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se Ele te prometeu, com certeza se cumprirá Você pode confiar O final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória Pode a terra abanar, pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se Ele te prometeu, com certeza se cumprirá Você pode confiar E o final da tua história está escrito vitória Pode a terra abanar, pode o vento soprar Mas a promessa de Deus vai se cumprir Pode até os teus irmãos te abandonarem Se Ele te prometeu, com certeza se cumprirá Você pode confiar E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória E o final da tua história está escrito vitória Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar Nas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que quem me pensa os 4 e 11 Se na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente é loucura de verdade Até pensam que essa crise poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus é diferente Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira eu adoro Que minta o produto da videira eu adoro Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Não adianta explicar, eu vou glorificar Não importa a circunstância Meu Deus comigo está Quem é crente nunca entra nessa crise Só entra nessa crise quem não gosta de adorar O crente passa por muitas dificuldades Muitas vezes dorme tarde, inquietação quero pegar Muitas vezes quer bater o desespero E ele lembra que Jesus em todo tempo com ele está Chega o dia que até falta alguma coisa Mas o bom é que ele entende que essa prova vai passar Se perdeu tudo ainda tem a sua fé Ele tem tudo nessa vida e só faz glorificar Mesmo no muito eu dou glória Mesmo com pouco eu dou glória Tá difícil mas dou glória Deus está comigo nessa prova A botija está vazia, o azeite acabou Os amigos foram embora, todo mundo se afastou Mas o crente é diferente, ele vive sorridente Quando chega um profeta Pega a botija, já transbordou Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira eu adoro Que é minta o produto da videira eu adoro Eu me alegrarei no Deus a minha salvação Não adianta explicar, eu vou glorificar Não importa sem substância, meu Deus comigo está Quem é crente nunca entra A gente nunca entra nessa crise Só entra nessa crise Quem não gosta de adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Se o mar da vida se levanta Com Jesus Cristo irás vencer Não temas se em tua frente Um vendaval aparecer Se em tua frente houver gigante Com uma pedra vai cair Mas não pense em deixar a cruz Em sua frente está Jesus O inimigo vai fugir Mas não pense que estás só Na sua frente está o general Ele entrou na peleja pra ganhar Vai quebrando as correntes do mal Ele é forte, é valente, é o maior Ele não perde, só faz vencer O que ele operou no passado Hoje pode operar em você Ele é o quarto homem na fornalha Que livrou os três jovens hebreus É a rocha viva no deserto Queimou água para o povo seu É o cordeiro da cruz do Calvário Que morreu mas depois reviveu É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo Se for na cova dos leões Jesus te livra do perigo Se tem fornalha aquecida O quarto homem está contigo Se o mar vermelho se levanta Com tua ordem vai se abrir Jesus jamais te deixa só Se for muralha em Jericó Com sete voltas vai cair Mas não pense que está só Na sua frente está o general Ele entrou na peleja pra ganhar Vai quebrando as correntes do mal Ele é forte, é valente, é o maior Ele não perde, só faz vencer O que ele operou no passado Hoje pode operar em você Ele é o quarto homem da fornalha Que livrou os três jovens hebreus É a rocha viva no deserto Queimou água para o povo seu É o cordeiro da cruz do Calvário Que morreu mas depois reviveu É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo O Filho de Deus Toque nele agora, sinta ele agora Ele está aqui no meio do seu povo Levante as mãos, abra a boca e dê glória Ele é o Nazareno, varão do Renoso Eu não sei o que acontece aqui neste lugar Se a igreja subiu ou se o céu desceu Eu só sei que os dentes são cheios do poder de Deus Tem uns que estão chorando, tem outros sorrindo Outros se perguntando o que é que se passa Uns sendo batizados, outros renovados Crentes que estão nadando no rio da graça Uns falam língua estranha, outros profetizam Outros cheios do poder, expulsando o mal O Espírito Santo inundam a igreja É poder de Deus, é pentecostal Mas não pense que estás só Na sua frente está o general Ele entrou na peleja pra ganhar Vai quebrando as correntes do mal Ele é forte, é valente, é o maior Ele não perde, só faz vencer O que ele operou no passado Hoje pode operar em você Ele é o quarto homem da fornalha Ele entrou os seus jovens hebreus É a rocha viva no deserto Queimamou água para o povo seu É o cordeiro da cruz do calvário Que morreu, mas depois reviveu É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus É o prometido noivo da igreja Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus Quem me vê assim cantando Não conhece o tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noite chorando, noite gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem te ver assim cantando Não conhece o tamanho da tua dor Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não sabe das noites em claro Pra cantar agora Pra cantar agora Noite chorando Noite gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar teu pranto Tu faz cessar E a vitória vai chegar E muito em breve tu irás cantar O hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me verá sim cantando É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem Vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio Nossa rádio será Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo Povo abençoado Povo cheio do Espírito Santo A paz do Senhor Povo de Deus A partir de agora Está no ar Mais um culto No seu ar É pra dar glória É pra dar glória É pra esquecer tudo agora Se conectar com os altos céus Louvar e adorar o nome daquele Que vive e reina para sempre Ele é Jesus de Nazaré No ar O culto no seu ar A direção geral É do Espírito Santo A apresentação do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo Lindo Lindo, 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 lindo Lindo, lindão Bom dia, pastor A paz do Senhor A paz do Senhor Para o povo de Deus Para o povo de Deus Esse povo que é lindo Amado e abençoado E nós nos alegramos Nesse encontro Que o Senhor preparou E que nós aqui reunidos Vamos adorar Vamos enaltecer No nome Santo do Senhor E vamos glorificar muito Porque Ele tem cuidado de nós E quer saber Você é um canal de bênção Então já vai aí Enviando esse link Compartilhando Abençoando mais vidas Vamos anunciar as maravilhas Que só Deus faz E pensou que esquecer, né Maria Alessandra Ela colocou aqui um dia E na semana assim Dia 2 é o meu aniversário Felicidades, minha querida Deus abençoe a sua vida E conceda os desejos Do seu coração Alinhados com a vontade de Deus Aleluia Amados queridos Chegou a hora de nós orarmos Falarmos com Deus Pedimos a direção dele Para o nosso culto Santo Pai Eterno e poderoso Deus Grandes São as Tuas misericórdias Grande é o Teu poder Tua honra e Tua glória E nós estamos aqui Deus Pedindo a Tua direção Para este culto no lar A Tua mão poderosa Estendida Sobre a vida De cada um de nós Que o Teu olhar Misericordioso Deus Esteja sobre nossas vidas Que o Seu possa Paizinho querido Deus amado Abençoar Meu Deus Cada um dos irmãos e irmãs Que estão aqui Deus Para ouvir a Tua voz Para sentir a Tua presença Para serem chã Cheios do Teu Santo Espírito Paizinho Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que este culto no lar Seja canal de bênção Na vida dos Teus filhos e filhas Abençoa Deus Poderosamente Todos Todos que estão aqui Pai Para Senhor Glorificar o Teu nome Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a Tua obra Deus Por compreender que Tu és O Deus de toda a terra O Deus das nossas vidas Abençoa Deus E realiza na vida Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai E abençoa todos Que desejam abençoar A Tua obra Esse é o nosso pedido Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Igreja Santa Amém Igreja de Jesus Igreja que não perde tempo Igreja que adora Igreja que glorifica Igreja que sabe Que só o Senhor é Teu E que declara Vencedor, vencedora Declara aí Rosana Maria Paz do Senhor Deus te abençoe É tempo de vencer É tempo de amar Lúcia de Fátima Lúcia de Fátima Jussara Deixe abençoe Aleluia Todo crente De bem com a vida Dá um sorrisão aí De quem tem a presença de Deus Lúcia Compartilha Filha crente É tempo de cantar Seja bem-vindo ao Couto no Lar É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar É tempo de amar Irmã Mara Irmã Mara Irmã Maíra Irmã Maíra Pouco de Ubar Pai do Senhor Jesus Irmã Edir Pouco da Itália Bom dia Pai do Senhor Irmã Miriam Irmã Iris Como é que você está? Oi Cristina Pão da vida Aleluia Você sabe que você está no encontro da alegria Marcado por Jesus Cristo Esse encontro maravilhoso Para trazer a sua vida A alegria No Espírito Santo de Deus É Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Hoje Oi Ana Cláudia Irmão Nelson A paz do Senhor Viviane Bom dia Joana Lente Seja bem-vindo Aleluia Jesus Abençoe a Deus O teu povo A tua vida presente Louve, louve Louve Aquele que contou A Belém Alô Cátia Mônica Deus abençoe Juliana Guimarães Sueli Sola Eliane Souza Irmã Eliane Nos Estados Unidos Deus abençoe Eliane Alô Washington Deus abençoe a sua vida Washington Não importa Glória em luz Maria Dora Lise Bom dia Pai do Senhor Envolva-se Bom dia Eva Torres A paz do Senhor Jesus Sônia Gomes Bom dia Larissa Bom dia Na moderação hoje Está aqui conosco No estado do Ceará As missionárias Diana Ribeiro Bíblia 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 Marli Carvalho No Canadá No Canadá Simone Santos Na Holanda Malu Bíblia 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 Não importa Quem tu é Seja bem-vinda Cristina Fagone A paz do Senhor Jesus é lindo Bovo Do Rio Grande do Sul No Encontro da Alegria No Encontro da Alegria Chega mais Olá Indes Cade a Simone A paz do Senhor As vidas No Encontro da Alegria Seja muito bem-vinda Eita Deus que pode Deus que é santo Que é poderoso Um abraço carinhoso Para a nossa amada Fanete Ribeiro Gilmara Alves Alberto Marosa Eita Glória Alô Edileuza Invenção Lá em São Francisco do Conde Carmem Molina Jussara Teixeira Abraça Ilda Esteves Viviane Rodrigues O povo de Deus está aqui Joana Leite Gilmara Alves No Encontro da Alegria Vamos juntos A palavra de Deus diz que Deus Escolheu as coisas insignificantes Em outras versões As coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Escolheu o fraco Para confundir o forte Escolheu aquele Que ninguém dá nada por ele Para confundir aqueles Que acham que são muitas coisas Como é grande esse Deus Como ele é poderoso Conversando com uma irmã Muito triste Ela dizendo Pastor Deus me dá revelações E eu entrego Porque Deus me dá E manda eu entregar Eu sou tão censurada Por isso E olha que não são revelações De coisas ruins não São coisas boas E muitas pessoas Já testemunharam na igreja Onde eu congrego Que Deus Deus cumpriu Aquilo que tinha falado A respeito Da vida delas Através de mim Mas mesmo assim Eles não entendem Que eu sou uma profeta De Deus Que eu sou usada E eu disse Está triste por quê? Por que você está triste? O normal seria Se todos jogassem flores No seu caminho Não era? Como Jesus Entrando em Jerusalém Cuidado minha irmã Que depois das flores Vêm os espinhos Tem que ter cuidado Na história da Bíblia Sagrada Na história do povo de Deus Os profetas Sempre foram muito perseguidos Todos eles E Jesus Cristo disse Perseguirão a voz Porque perseguiram a mim Ele estava dizendo Eu sendo Deus Fui perseguido Imagine você Então você que tem Um ministério Sabe? Você que tem Um trabalho A ser desenvolvido Nas mãos de Deus Você é instrumento E você sabe Que o instrumento Que corta Sofre Não é verdade? Por isso que a Bíblia Foi tão perseguida Queimaram milhões De Bíblias Em praça pública Quem possuía Uma Bíblia Seria condenado Até a ser queimado Da fogueira Se não entregasse a Bíblia Para ser queimada Porque ela é uma espada De dois gumes Porque ela acorda O crente Ele incomoda mesmo E quanto mais cheio Do Espírito Santo Mais ele vai chamar atenção Porque quando ele fala Não é ele falando É Deus falando Ele vai incomodar Ele vai agradar Aqueles que verdadeiramente São de Deus Mas vai desagradar Aqueles que pensam Que são e não são E aqueles que nunca foram E nunca serão Não se preocupe Eu vi uma angústia Muito grande No coração dessa mulher Dessa irmã E disse a ela Irmã Deus disse Na palavra dele Que ele não veio Trazer a paz A terra Ele veio trazer a espada A palavra dele É para guerrear É a guerra do santo Contra o profano É a guerra Daquilo que quer mudar Contra aquele Que não quer mudança Muitas pessoas Querem Deus Ah eu quero Deus Ah Deus abençoa muito Deus é É o dono da prática Do ouro Deus é o leão Da tribo de Jesus Eles querem a proteção Eles querem o dinheiro Eles querem a bênção Mas não querem andar No caminho que Deus traçou Não querem aceitar Existe uma certa Quantidade de pessoas Que quando você profetiza Bênção Vixe é para mim Vixe é Deus purinho Para mim é Deus purinho Falando é bênção Eu estava esperando Essa bênção Mas quando você profetiza São oráculos do Senhor São oráculos do Senhor Levantado em todas as épocas Da história da humanidade Deus querendo corrigir as pessoas Para que tenham paz com Ele E desfrutem da verdadeira bênção Então todo profeta vai ser perseguido E tem mais Aqueles que andam com profeta A tendência É que a maioria Abandone Ele Porque abandonaram Jesus A palavra diz Que muitos deixaram Jesus Naquele dia Maior o número Dos que foram embora Do que os que ficaram Incomodou os discípulos E Jesus disse E aí Vocês querem ir com eles? Vão Jesus estava dizendo Eu estou falando aqui É Deus falando Se você não quiser ouvir Vou fazer o que? Eu estou querendo te salvar Estou querendo te consertar Estou querendo te Banhar no meu sangue Para você ser salvo Mas se você não quiser Você tem o livre-arbítrio Fui eu que dei Não posso tirar Só eu tiro Mas não quero tirar Então Quando você estiver Desempenhando uma missão Na sua igreja No seu grupo Onde você estiver Onde você trabalha Até mesmo dentro da sua casa No seu ciclo familiar Não se preocupe Com o que comentam os outros Porque se você for viver Para os outros Você não vive para Deus Lembre-se que a palavra de Deus Diz aquele que se constituiu Amigo do mundo Torna-se inimigo de Deus Quem quer agradar o mundo Vira inimigo de Deus Os profetas foram perseguidos Porque Deus dizia Fale O que foi que Deus falou para Jeremias? Não diga que você é uma criança Toda palavra que eu colocar na sua boca Você vai falar Ele era um oráculo de Deus E os irmãos conhecem a história de Jeremias Ele sabe o quanto ele padeceu O quanto ele sofreu Para fazer aquilo que Deus estava mandando Ezequiel não era diferente Filho do sacerdote Buzi O menino criado na mordomia Da casa pastoral Aquele tempo o sacerdote Era um homem que só ele falava com Deus Imagina aí Agora ele é levado para onde? Para Babilônia Agora Não era mais a piscina termal Da casa do pai dele Que ele tomava banho Ele agora ia tomar banho Eita glória No rio Quebá Onde era tirada a lama Da profundeza do rio Para fazer as construções De Nabucodonosor E ele está ali Respirando cheiro de morte Que caiu um escravo ali Morreu Os irmãos não podiam nem socorrer Porque se fosse socorrer Morria também E ali ele está naquele caos Naquela situação difícil E a palavra de Deus Não foi uma palavra Para dizer Ô filhinho Tenha paciência Meu filhinho Olha filhinho Vou passar a mão na sua cabecinha Para você ficar em paz Porque vai dar tudo certo Não A palavra de Deus foi dura Foi ponte de pé E eu falarei contigo Deus estava dizendo Aceite o castigo Porque ele é para a sua edificação E depois Deus leva o profeta Para caminhar no vale de ossos Para dizer Essa aí é a nação de Israel Essa aí é a nação Que você ama E que você está sofrendo Por causa dela Deus estava dizendo Eu também estou sofrendo Por causa dela Mas ela está assim Olha Ossos secos Sequíssimos Quer dizer Não tem fé Só tem idolatria Estão adorando Quem não devia Estão fora da minha presença Estão fazendo o que não me agrada Por isso estão assim Sem vida Secos Sequíssimos Mas poderão reviver E aí acontece aquela Passagem maravilhosa Que Deus diz Profetize E o vale de ossos Se transforma Num grande exército Então o profeta Ele é aquele que vê A situação Caos Mas Deus mostra A regeneração Deus mostra A restauração A restituição Deus mostra O que ele é capaz De fazer Para abençoar Aquelas vidas Isso é que nós temos Que entender Porque do contrário Nós não vamos ter De maneira nenhuma Paz no espírito Você que tem Um ministério Como eu tenho E tantos outros Irmãos e irmãs Tem que é o ministério Do aconselhamento Você ouve Uma pessoa Contar a história dela E geralmente As pessoas contam a história Esperando ouvir Uma palavra De conforto Tudo bem Tem palavra de conforto Porque Deus é conforto Deus é benção É o consolador Espírito Santo Mas tem uma direção De Deus E a direção De Deus Às vezes não é dizendo Vá por essa estrada Aqui Toda asfaltadinha Toda arrumadinha Não Às vezes A direção de Deus É vá por aqui Tem muito buraco Tem muita pedra Tem muito espinho Mas no final Você receberá O seu galardão É isso que Deus faz Deus Deus não chamou Ninguém Para morar no palácio Sem luta Chamou Deus chamou Davi Para ser rei Não foi morar no palácio Mas dentro do palácio Teve guerra Havia os inimigos Querem tirar ele do palácio Deus chamou José Para ser Do palácio Governador Do Egito A luta foi grande José não teve inimigos Para matar na espada Mas teve inimigos Dentro da sua família José teve que lutar Contra ele mesmo Para perdoar E abençoar Aqueles que desejaram A sua morte Aqueles que não tinham ele Como nada Venderam ele Como escravo Aqueles que ficaram felizes Quando os mercadores Saíram arrastando José amarrado Eu imagino essa cena José dentro da cisterna Simeão dizendo Vamos matá-lo E Rubem dizendo Não A gente não pode matar ele Não Faça isso Não Vamos vender ele Como escravo E depois os irmãos Viu José sair Com as mãozinhas amarradas Sendo puxado Pelo cavalo Dos mercadores E José olhando Para trás E vendo seus irmãos Rindo Imagina a cena E agora Imagina a cena José Cheio do poder Governador do Egito E os seus irmãos Diante dele Morrendo de fome Porque a fome Tinha invadido Canaã Deus tinha mandado A fome Por três anos e meio Para aquela terra E aí Vida de quem é escolhido É vida de luta Deus chamou Elias Das montanhas de Giliá Para enfrentar Acabe e Jezabel Deus chamou Eliseu Para enfrentar Os reis de Israel E os inimigos de Israel O rei da Síria Que queria matar ele Ele tinha inimigos Dentro de casa E fora de casa Jesus Ah meu irmão Você está falando de Jesus Jesus tinha inimigo Dentro de casa E fora de casa Porque os irmãos de Jesus Queriam que ele fosse embora João capítulo 7 E fora Estavam os religiosos Que eram também Irmãos na fé Mas contrários Aquilo que Deus ensinava Perseguindo Jesus E o exército romano Querem destruir ele Por achar que ele era um líder Que estava se levantando No meio do povo Quer falar de perseguição Eu disse para essa irmã Irmã sossegue Que ela estava chorando Sossegue irmã Quando você estiver Exercendo o ministério Que Deus lhe deu Olhe para a Bíblia Corra para a palavra A espada de Deus A Bíblia Sagrada É a nossa defensora É aquela que nos mostra O que foi O que é E o que será E aquele que adivinha Virá E virá com o seu galardão Cuida do que tu tens Para que ninguém roube A tua coroa Pastora Glória a Deus Deus é tremendo Irmãos Hoje pela manhã Eu meditando E Vendo Como Deus é tremendo Nos seus propósitos E além Refletindo sobre a vida De Samuel E pensando nos Profetas De Deus Eu disse Deus Até hoje o Senhor fala Claro Até hoje o Senhor Usa os seus servos Para levar a tua mensagem Para exortar Para entregar uma bênção Para Falar do teu amor Para lembrar das tuas promessas Tu és fiel Mas me lembrei de uma decepção Muito grande Que eu sofri Quando A gente faz O que Deus manda fazer E eu Eu disse Deus A gente é muito fraquinho Né Por que o Senhor escolhe a gente Porque a gente é muito fraquinho Paixão Eu fiquei lembrando Que naquela decepção Que eu fui fazer O que Deus mandava Eu Me afastei Eu quis Sabe Me sentindo oprimida Eu quis deixar de Ser usada por Deus De ser porta voz de Deus Como Uma mensageira de Deus Em profecias Em revelações Eu disse Deus A gente é muito Muito falha A gente é muito Muito fraquinho Mas o Senhor levanta E lembrando disso Eu pensava exatamente Sobre essas coisas Que quando Nós servimos a Deus Nós não vamos esperar Honra de homens Nós simplesmente Vamos obedecer a Deus E honrar Aquele que é o nosso Senhor Sabe Como a vida de Eliseu Ora Deus revelava pra ele Onde O rei sírio ia acampar E o rei sabendo Que tem algo errado acontecendo Quem é que está aqui dentro Que está contando Os nossos planos Não É o seguinte Não é nada disso Porque tem um homem de Deus ali E o Deus dele Revela tudo pra ele Por isso que eles sabem Onde nós vamos acampar Deus dá livramento pra eles A gente acampa E Deus avisa Através dele E aí E aí manda prender Procura saber onde é que ele está Olha aí Será que isso é perseguição? Manda prender E você fazendo o bem Você cumprindo O que Deus quer E você acorda como? Cercado Tropa, exército Cavalo, guerreiro Inimigo Te arrudeando E aí? E aí que quem serve a Deus Sabe que Deus se responsabiliza Pelo que ele manda você fazer Tem tropa inimiga Tem exército Tem cavalo Tem carro Mas maior é aquele que está conosco Aleluia Abre os olhos E vê a proteção de Deus Ao teu redor Que mais são Os do Senhor Nos protegendo Aleluia E sabe Quando você se coloca Quando você se coloca nessa posição De amar Servir a Deus Que é maravilhoso Ser boca de Deus Claro que é É tão bom você ser um canal de bênção Mas às vezes Deus vai te usar Para falar coisas que não são boas Mas que são para dar livramento Mas que são para preparação E aí? Você vai fazer o que? Tem que falar? Eu vou abrir esse parênteses aqui Que a missionária aparecida Borges nos ensinou Para Deus falar especificamente com alguém Me lembro de uma circunstância Que dentro da casa do Senhor Indo a um ministério O Senhor me faz Deus é tremendo Quando Ele quer usar uma simbologia Ele usa Ele é quem manda E o Senhor me faz puxar uma cadeira E dizer O pastor daquela igreja Para se assentar na cadeira E conforme Ele ia se assentando Eu ia puxando a cadeira Para Ele não se sentar Para Ele levar um tombão mesmo E o que Deus estava dizendo para ele? Tão querendo te dar uma rasteira Vão te tirar da cadeira Antes que acontecesse Deus avisou aquele homem E Deus disse para ele o que? Permanece me servindo Permanece me honrando Porque o que o homem quer Desfazer Deus faz cooperar para te honrar Irmã, e aconteceu o que? Aconteceu exatamente isso Mais ou menos um mês e pouco Quase dois meses depois Uma das irmãs daquela igreja me liga E disse a pastora Deram uma rasteira Fizeram uma reunião Por debaixo dos panos Deram uma rasteira No nosso pastor Pois é, mas Deus já estava vendo Deus já sabia Aí por que que Deus fala? Eu acho lindo a forma que Deus fala Porque Ele está dizendo Antes de fazerem algo contra você Eu já sei dos planos E o que eu permiti Não se preocupa não Eu permaneço no controle Tem coisas que Deus manda a gente falar Aí que a pessoa olha e recebe Aí tem coisa que Deus manda a gente falar A pessoa olha pra gente com aquela cara De quem diz assim Isso aí não é de Deus não O que você vai fazer? Fica calado meu filho Porque vai ver que é de Deus Porque vai se cumprir Deus não erra Deus não falha Aleluia Aleluia Os servos de Deus estão para obedecer Quando Deus levanta um homem Quando Deus levanta uma mulher Quando Deus levanta os seus soldados É porque Ele está dizendo Tem propósito para se cumprir nessa guerra Quando Deus levanta Samuel E é tremendo Porque Ana ora Mas quando Ana ora Eu meditei sobre isso pastor Quando Ana ora Ela não ora de qualquer jeito Ela ora com propósito Como assim irmã? Ela ora com propósito Ela ora com propósito Porque ela não só pede o filho Ela ora com propósito E diz Dá-me o filho e eu te dou de volta E o Senhor faz o que o Senhor quiser Sabe o que é isso? Ela dizendo Realiza o meu sonho E o meu sonho O Senhor faz o que o Senhor quiser Para a sua glória E Samuel nasce dentro de um propósito Porque a nação estava desobediente O templo estava profanado O sacerdote estava corrompido Chegou no templo Com grande propósito de Deus Samuel vem a ser juiz Sacerdote e profeta Então Deus quer te usar Porque Ele tem um propósito maior É além do que a gente Só ser instrumento de Deus Entenda Eu me lembro de uma frase Eu vou dizer isso para você Porque a gente aprende muito Muito, muito, muito Todo dia Eu me lembro que eu novinha na fé E eu sou muito apaixonada Pelas coisas de Deus Eu creio demais Na forma que Deus trabalha No sobrenatural Nos mistérios do Senhor E a gente tem que amadurecer Para entender como são essas coisas E aí Eu me lembro que Meu cunhado Marido da pastora Márcia Chegou para mim e disse Ângela Eu muito empolgada Na maneira que Deus me usava E Deus sabe como eu amo Ser instrumento dele E ele disse assim Ângela Deus não te usa Por você Deus te usa Por quem precisa receber E pronto E de lá então Eu entendi Deus não vai te usar Porque uau Você é massa Não Deus vai te usar Porque Ele te escolheu Para um propósito Porque tem outras vidas Precisando Você é instrumento Você se coloca nessa posição Amém Então querida Você que Se sentiu Machucada Deus te usa Com propósito Deus te usa Tremendamente Pronto Basta você saber isso O que que eu quero Senhor Eu só preciso ter Essa convicção Que é o Senhor Pronto Acabou-se Se eu for me importar Com o que os outros falam A gente nem estava mais aqui Sentado nessa cadeira Estava Não estava Você tinha continuado Sua caminhada Não Você não tinha Você é servo de Deus Você é instrumento de Deus Então você ouve a voz Do seu Senhor E você obedece a voz Do seu Senhor E eu creio que nesta manhã Deus está levantando Deus está alegrando Deus está animando Deus está renovando forças Dos seus escolhidos Dos seus servos Dos seus instrumentos Nessa terra Não, não vou mais lá orar Vai Você vai lá orar sim Não, não vou mais lá Para o ciclo de oração Não, quando me chamarem Eu não vou mais Você vai Você vai Você vai porque você É instrumento E um instrumento Ele não Se toca sozinho Eu gosto muito De falar isso Foi uma analogia Que Deus me deu Deus me deu Uma comparação simbólica Para me entender A capacitação de Deus Em nós Um violão É um Instrumento Sai som Sem o tocador Não sai Então querido Querida Aleluia Aquele Que está Fazendo sair o som É aquele que está Te capacitando Te afinando Te aperfeiçoando Assim como o violão Que de vez em quando As cordas Né pastor Fica desafinado E tem que ir lá Dar os apertos Assim é Deus em nós É Ele Nos usando Você é instrumento de Deus Então se alegre E não deixe de fazer O que Deus Assim te ordenar Você se alegra Não com o que os outros Vão dizer É maravilhoso Alguém olhar para você E te admirar Ah que lindo Deus usa o pastor Checo Chagas Que tremendo São tantos testemunhos Todos os dias Que falam Olha É realmente Pastor Assim se cumpriu Mas não é isso Que nos enche Não é isso Que faz de nós Constantes nos servir O que faz de nós Constantes nos servir É a alegria de saber Que o Senhor nos escolheu E que através de nós Há uma grande obra Uma obra em nós E através de nós A nossa alegria É a certeza Que Deus tem se agradado Da nossa obediência Da sua obediência Em cumprir o querer do Senhor Amém Seja abençado Por Deus em Cristo Jesus Veja As imagens Que eu vou colocar aqui Depois que você Na hora que você estiver Ouvindo esse hino Eu não suportaria Do amado irmão Rafael Almeida de Goiás E veja O preço que Jesus pagou Para estar à destra Do Todo-Poderoso Porque às vezes A gente só vê Jesus no trono Na glória Só vê O que Deus tem feito Em nossas vidas Nós precisamos ver Que Ele sofreu Você suportaria Você suportaria Seu corpo todo Machucado Rasgado O nome dele é Jesus Quanto sofrimento Oh, quanta dor Como um cordeiro mudo Oh, sendo levado Ao matador Imagine só Por que tanta maldade Alguém me diga O porquê Se Ele é Inocente E nada fez Pra merecer Quanta gente A sua volta Gritando 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 Para o Crucificar Pessoas Que foram Curadas Por Ele Agora pedem Para o Matarem Por que A resposta Eu sei E vou Lhe falar É que eu E nem você Suportaria A luz O que Ele veio A suportar Eu não Suportaria A injustiça De ouvir Aquele povo A gritar Quem tem Que morrer É Jesus Cristo Mata Ele E solta Barrabás Eu não Suportaria As chicotadas Cravadas No meu corpo A me rasgar Eu não Suportaria Eu não Suportaria Eu não Carregaria Aquela cruz Com os pecados De toda A humanidade Por toda A via Valorosa Apanhando Sem dor Nem piedade Eu não Suportaria Ter os pés E as mãos Cravadas No madeiro Eu não Suportaria Eu não Suportaria Mas Ele Suportou Ele se Entregou Ele se Humilhou Fez tudo Por amor Eu não Suportaria A injustiça De ouvir Aquele povo A gritar Quem tem Que morrer É Jesus Jesus Cristo Mata Ele Solta Barrabás Eu não Suportaria As chicotadas Cravadas No meu corpo A me rasgar Eu não Suportaria Eu não Suportaria Eu não Carregaria Aquela cruz Com os pecados De toda A humanidade Por toda A via Valorosa Apanhando Sem dor Nem piedade Eu não Suportaria Ter os pés E as mãos Cravadas No madeiro Eu não Suportaria Eu não Suportaria Mas ele Suportou Ele se entregou Ele se humilhou Fez tudo Por amor Fez tudo Por amor Está consumado Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração É muito Rádio Pão da Vida A rádio do povo De Deus Eita glória Rádio TV Pão da Vida A rádio TV Do povo De Deus Eita glória É forte É forte assim Do Rafael Tremendo 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 Muito bem Amados queridos Do Senhor Jesus Vamos trazer Conselhos e testemunhos Para glorificar O nome do Senhor Jesus Nós temos Vamos trazer aqui Uma mensagem De gratidão Da irmã Solange Do estado de São Paulo Agradecendo a Deus Glória A Jesus Cristo Que Deus Tremendo Que Deus Maravilhoso Você está bem Está Hein Ah É isso aí Pode baixar Pode baixar A guarda Não Não pode baixar A guarda Também estou bem Obrigado Vamos lá Vamos trazer Esse áudio Da irmã Solange De São Paulo Mas o Senhor Pastor Chico Chagas E Pastor Jossanete É todos Do Pão da Vida Hoje eu Ouvindo a oração Da manhã Estou enviando Esse áudio Para agradecer Também sou chorão A família Pão da Vida Principalmente Ao Pastor Chico Chagas Pastor Jossanete Que eu Encontrei Esse canal Esse canal Num momento De mais Mais difícil Da minha vida E Através de vocês Ouvindo a palavra De Deus Olha que lindo Já vou em outra igreja E vocês Dão um ensinamento Que não dá Para a gente Descrever O quanto vocês Nos ajudam A entender A palavra De Deus Aleluia Então Hoje eu Ouvindo essa oração É um É um áudio De gratidão E de como Deus usa vocês Para nos ajudar E nos abençoar Amém Jesus Obrigado Então é só Esse áudio É para dizer O quanto Eu sou grato Primeiramente A Deus E a vocês Que faz parte Da minha vida E da minha família Mesmo não nos conhecendo Pessoalmente Então Família Pão da Vida A vocês Gratidão E que Deus Abençoe Sempre Sempre E cuide De todas vocês Sempre que posso Ajudo A pão da vida E admiro muito A obra Que vocês fazem As coisas Que vocês fazem Por essas pessoas Que tanto precisam Então é só Gratidão Muito obrigado Muito obrigado Eu só peço A Deus Amém Que muita saúde Para vocês Muita saúde Uma vida longa Para continuar Abençoando E ensinando A tantas pessoas Que vocês Fazem um bem Maravilhoso Gratidão Gratidão Por vocês Obrigado Obrigado Muito obrigado Olha É importante Uma escada A quantidade E entender Nós Nós Tivemos Testemunho Que teve Uma irmã Aqui Lá Do estado De Pernambuco Ela disse Assim Olha Se eu Não tivesse Recebido Naquele dia O link Do culto Do lar Eu teria Me matar E me matar Porque era O último dia Da minha vida Eu já Tinha decidido Assim Foi com a irmã Idelci Rodrigues Assim Foi com Lurdinha De Portugal Que eu Estava nos Estados Unidos Meu Deus São tantas Tantas Assim Foi com a irmã Geânia E nós Temos Hoje A obrigação De estender A mão Para esses Irmãos E quando Você manda O link Você está Estendendo A mão Tem uma irmã Aqui Que falou Assim Esses dias Deu testemunho Aqui Vocês devem Lembrar Ela disse Assim Minha irmã Mandava Para mim E dizia Você assistiu Pastor Não Homem assista Rafael Tezari Deus abençoe Meu amado Urubatã Lopes Silvia Vasconcelo Assista Assista Ele ao menos Um pouquinho Tirou Ao menos Dez minutos Para ouvir Uma mensagem E ela Relutava Não queria Até que Enfim Ela resolveu Assistir E aí Quando assistiu Se apaixonou Pela palavra De Deus E hoje É firme Estar mandando Para outras pessoas Porque é assim Você manda Para um Aquele Manda para outro Manda para outro Manda para outro E a obra Vai crescendo E é interessante Pastora Porque Quando você Manda para uma Pessoa E aquela Pessoa Manda para outra E aquela Manda para outra E aquela Manda para outra Você vai ser Sendo abençoada Por cada pessoa Que chega Através Daquele link Você mandou Cada um Que acessa Cada um Que recebe A palavra Lá no céu É anotado No livro Da sua vida Que mais uma Vida Foi alcançada Porque você Mandou o link Porque você Recomendou Interessante isso Não é? É uma pura Verdade É uma coisa Maravilhosa Como Deus é grande Outro dia Eu estava conversando Com um irmão Até a pastora Já tinha me falado Isso Eu estava dizendo Oh meu Deus Como eu queria chegar A um milhão De inscritos Nós estamos 446 mil Como eu queria Deus chegar A um milhão De inscritos Aí o irmão Aí a pastora Anja diz Pai O seu canal Que não é meu É de Deus Ele é diferente De todo canal Ela diz Pai Eu não conheço Nenhum canal No Youtube Nenhum Que tenha a obra Que o senhor Tem na pão da vida Não conheço Se tiver Eu não conheço Um canal Onde existe Cultos no lar Cultos transmitidos Da igreja Um canal Onde existe Transmissão Das obras sociais Um canal Que mostra A obra que Deus Está fazendo A respeito Da sua vida A casa do pai A fazenda do pai Um canal Que mostra Crianças recebendo leite Família sendo assistida Moradores de rua Sendo alimentados Sendo vestidos Calçados Cuidados Pai É uma diversificação Muito grande de obras Anja falou pra mim E um gabinete pastoral E um gabinete pastoral Com aconselhamentos Com diretriz Com pregação da palavra Com ensino da palavra É um canal muito completo Para a glória Do nome de Jesus É um canal muito completo É um canal que você encontra Tudo aqui Né Porque eu quero dizer Pra você Que é dizimista Dessa obra Pra você sentir orgulho De ser dizimista Dessa obra De ser ofertante Dessa obra E ter votos E propósitos Com essa obra Sabe por quê? Porque aqui Quando você dizim E oferta O seu dizim E a sua oferta Ele é distribuído Para muitas pessoas Para muitas famílias Muitas crianças pobres Moradores de rua Pessoas sem condição nenhuma Você ajuda a pessoa Sem saber nem O que é que está acontecendo As pessoas são ajudadas É você ajudando É seu dizim É sua oferta Agora mesmo Nós recebemos a ajuda De vários irmãos Para o almoço Dos moradores de rua Né Teve uma irmã Que mandou quatro almoços Quatro Quatro domingos Né Eu não quero falar nomes Porque tem vários irmãos Que deram E pode ser que um diga Nossa eu dei só um pouco Para ajudar E fulano Não irmão O que você der É importante Porque junta com outro Com outro E vai ser feita a obra Mas eu quero dizer Você que é dizimista aqui Você constrói igreja Você realiza culto Você alimenta Morador de rua Você alimenta Criança pobre Família pobre Você ganha as almas Para Jesus Cristo E você está construindo Uma das maiores clínicas Do Brasil Porque são poucas clínicas Que internam Sessenta pessoas De uma vez São poucas E sem pagar nada Já falaram para mim Várias vezes Pastor como é que Você vai manter a casa do pai Eu digo eu Eu não vou manter não Mas você não vai manter não Eu disse não Meu irmão O dinheiro que eu ganho Dá mal para mim comer Eu vou Quem vai manter a casa do pai É Jesus É ele que vai tocar Vai ficar no coração Do povo de Deus Para manter Se nós temos um propósito Que Deus colocou No nosso coração Quando eu digo no nosso É no meio De vocês todos Todos da pão da vida De cuidar desses moradores De rua Como é que a gente vai cobrar Se ele não tem dinheiro Coitado Não tem como É claro que a gente vai fazer Muita coisa para amenizar Eu estou dizendo amenizar Diminuir o impacto das despesas O que? Eles vão plantar Eles vão colher Eles vão fabricar móveis Vai ter muita coisa deles E deixa eu falar para vocês A igreja tem um prédio Aqui no centro da cidade Onde vai ter a loja Da casa do pai Olha a ideia A ideia que o Espírito Santo me deu O prédio está fechado Eu não aluguei E nem vou alugar Porque não é para alugar É para isso Nós vamos reformar esse prédio É no centro De frente à igreja Nós vamos fazer um espaço Onde será colocado Aquilo que eles produzir Na clínica Todas as coisas Que eles produzir Vão ser expostos ali E o povo de Deus Vai ser convidado A ir lá comprar Vamos dizer que A marcenaria da casa do pai Fabricou dois guarda-roupa Duas cômodas Duas camas Estou dando um exemplo Mas vai ser assim Vendeu lá Quanto deu Deu X Quanto foi Quanto custou o material Disso aí Custou tanto Pronto Tira o material Pegue o lucro De vida pelos que trabalham Uma marcenaria Foram quatro irmãos que trabalharam Foram cinco Foram seis Foram dez Foi pronto Está aí Bote na conta deles Tanto para cada um Anotado lá no computador E num caderno Pode o computador dar um pane Anotado lá E num caderno Está aí Anotado Final do mês Chama ele Fulano de tal Vem aqui Fulano Vem cá Ciclano Vem cá Olha Esse mês Vocês fabricaram Isso 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 Vocês ganharam tanto Foi dividido para vocês Cada um tem tanto Porque eu quero eles Em nome de Jesus Ganhando dinheiro Que a pessoa tem vontade Ganharam tanto Está vendo Agora Antes de entrar na casa do pai Quando eles já estiverem entrando Eles vão assinar um contrato Com a casa do pai Qual é esse contrato Que esse dinheiro Ele só recebe Se ficar Até o final do tratamento Se ele sair antes Perde tudo Porque se não Pela Pela abdução Pela Pela ansiedade De voltar às drogas Quando eles tiver Qualquer dinheiro Vão querer sair Para receber e usar droga E a gente não vai dar Não E esse Pastor E como é que vai ser Esse dinheiro Dos moradores de rua Que vai estar lá Na casa do pai Para eles Vai ser assim Vai ter uma conta bancária No nome da casa do pai Esse dinheiro será depositado Fica rendendo o jurinho Da poupança Até o dia que sair No dia que ele sair Você está achando Que ele vai pegar Esse dinheiro todo E toma na mão dele Olha o dedinho Ele já vai assinar o contrato Sabendo que a casa do pai A direção da casa do pai Os assistentes sociais As pessoas que trabalham Os monitores A equipe de enfermagem As pessoas que trabalham Vão formar uma equipe Para administrar isso Com a minha direção Vou administrar Como é isso? Meu irmão Vem cá Você durante esse ano Que você passou na casa do pai Você aprendeu a ser macineiro Você aprendeu a ser lanterneiro Agora você sabe Desamassar carro Pintar Trocar peça Você aprendeu a ser mecânico Você aprendeu a ser torneiro As profissões que ele aprendeu Vão ser várias profissões Você aprendeu tudo isso Agora você vai escolher Uma profissão E nós vamos montar Uma oficina Para você ganhar dinheiro Aí a casa do pai Vai comprar os equipamentos No nome da casa do pai Com nota fiscal da casa do pai Vai instalar ele lá E vai dizer Está aí Essas coisas que foram compradas Você não pode vender Por quê? Porque o dinheiro que ele ganhar Não vai dar para ele montar tudo Então a casa do pai A igreja pão da vida Vai ajudar com o resto Mas a gente não pode deixar ele solto Para ele não gastar aquilo ali Senão ele aora Numa hora de loucura Sentindo falta das drogas Que pode acontecer Já você sabe que muitas pessoas Se tratam Mas voltam as drogas Ele pode querer vender tudo Por pouco mais ou nada Entregar para o traficante Para voltar para as drogas Então por isso vai ser controlado Ele não pode vender nada Só depois de cinco anos É que a gente vai dizer Agora é seu Está aqui Assinado a casa do pai Doa você Tudo isso aí Está aí Porque se nós não fizermos assim A gente não vai conseguir Estabilizar eles Eles têm que ter limite Quem usa drogas Tem que ter limite Porque eles vivem sem limites Eles fazem loucuras Para poder manter o vício Então nós temos que controlar A vida dele Com o apoio do Espírito Santo Controlar para ele saber Que tudo isso é para o bem dele E vocês que são dizimistas Ofertantes dessa obra Vocês não iam ficar satisfeitos Iam? Se o pastor abrisse a mão E eles gastassem tudo Adianta Eu fiz uma experiência aqui Vocês se acompanharam Quem é que lembra de Janaína? Nós tivemos dois casos aqui Que fizemos e não deu certo Foi um experimento Nós pegamos uma moradora de rua Vocês acompanharam Os vídeos estão tudo aí Pegamos uma moradora de rua Tiramos ela da rua Debaixo da ponte Tiramos ela das drogas Colocamos ela Numa casa da igreja Montamos um salão completo Com tudo Mas ela não se firmou Mudamos assim A vida dela assim Em poucos dias A vida dela mudou Nós compramos um monte De esmalte Foi Era quase 300 vídeos de esmalte Compramos Olha O salão ficou completo Sabe o que é? Salão de manicure De cabeleireira Completo Porque ela é uma boa cabeleireira Uma boa manicure Ela ficou encantada A família dela A mãe dela Veio a sogra Menino Todo mundo feliz Com aquilo Todo mundo alegre Mas não adiantou Ela voltou para as drogas Hoje graças a Deus Parece que ela está firmada Eu não tenho notícias dela Mas parece que ela firmou mais Porque ela sofreu muito Né? E ela viu a grande oportunidade Que ela perdeu Mas isso não funcionou Nós pegamos um irmão Ajudamos ele Tiramos ele da rua Arrumamos um emprego Para ele Foi trabalhar Foi ganhar dinheiro Carteira assinada Fizemos tudo Levamos ele de volta Para a família dele Os filhos dele Iam assistir TV Na casa da vizinha Eram humilhados A gente comprou televisão Comprou micro-ondas Comprou fogão novo Não tinha cama de casal Compramos a cama de casal Arrumamos a casa dele toda Ele morava na rua Botamos ele lá Pronto Agora você está com emprego Você está com tudo Não deu certo Ele voltou para as drogas Aí pastor Por que o senhor fez isso? É porque eu estou aprendendo Eu não faço mais Porque eu aprendi Que você não pode tirar Uma pessoa que está nas ruas E dar vida boa a ela Do dia para a noite Da noite para o dia Não pode Por quê? Porque ela não vai entender Não adianta Quem fizer isso Vai se decepcionar Me desculpe A expressão que eu vou usar Porque é muito forte Mas é uma verdade Se você tirar o porco Do chiqueiro Onde tem muita lama Der um banho nele Limpar ele bem limpinho Enxugar ele Botar talquinho Botar perfume Se ele ficar perto do chiqueiro Ele volta para a lama Ele volta a se laminhar de novo Você tem que tirar o porco De lá Isso é uma analogia Pelo amor de Deus Não estou menosprezando ninguém Não vão colocar a palavra Na minha boca Eu sou um homem Que trabalha pela vida E amo vidas Você tem que tirar ele de lá E botar ele longe do chiqueiro É uma verdade Irmãos Eu vivo nisso aqui Faz mais de 10 anos E antes de eu estar Fazendo esse trabalho Eu já fazia lá em Porangatu No estado de Goiás Nós temos pessoas De Porangatu Que nos acompanha Fazia no Cereia No Centro de Recuperação do Alcoólatra Onde fui presidente Daquela entidade Eu conheço Eu não vou dizer que conheço Como a palma da minha mão Não, não conheço Eu sou Eu sou consciente Que eu tenho muito o que aprender E estou aprendendo Muito o que Mas muito o que aprender Mas que realmente é complicado É Para vocês tem uma ideia Deixa eu só contar para vocês aqui Nós estamos trocando experiências Certo? Aqui em Mossoró Tinha um pastor Um homem de Deus Pregador da palavra Conhecedor da palavra Esse pastor Tinha sido viciado em crack Ele abriu uma clínica Aqui em Mossoró A clínica dele Era linda Toda arrumada Tinha muitos homens lá dentro Ele não tratava mulheres Era só homens Muitos homens lá dentro A clínica Teve ajuda da sociedade O povo de Mossoró Ajudava Porque os irmãos Olha o crente Tem um detalhe O crente quando ele é chamado Para ajudar Ele mete a mão na massa Ele ajuda mesmo O povo estava lá junto com ele Ajudando ele A clínica estava uma benção Quando o pessoal Menesperou Ele voltou para as drogas Ele o pastor Que era dessa clínica Ele começou a levar crack Para dentro da clínica E os águas internos Você imagina aí A clínica acabou-se Não sei nem onde ele anda hoje Deus tenha misericórdia Da vida dele Foi uma decepção Para a sociedade Em Mossoró Irmãos A luta É uma luta Contra o diabo É uma luta Contra satã E para lutar Contra ele Você só luta Se Deus tiver Na sua vida Se não tiver Você não luta não Porque a luta é feroz É feroz Você sabe Você que tem parentes Nas drogas Você sabe como é que é E agora chegou Uma droga nova aí Não sei se vocês Já viram algum vídeo aí Que está devastando A juventude Só tem uma coisa Quem usa dura pouco Ela mata logo É ligeiro É ligeiro A pessoa Eu não vou botar aqui Porque se eu botar O Youtube Bloqueia Mas tem uns vídeos No Youtube aí Que você Se você colocasse No Youtube assim A nova droga Que está chegando No Brasil Você se assusta Porque Além dessa droga Que está chegando agora Tem outra pior ainda Que é o crocodilo Que apodrece as carnes Fica só os ossos As coisas mais feias do mundo E as igrejas Elas precisam Se mobilizar Precisam fazer algo Sabe Elas precisam Se unir Para que se ajudarem Porque Você sabe O que é que eu queria Eu queria Que eu tivesse Junto comigo Aqui em Mossoró No mínimo Dez igrejas A pão da vida E mais nove No mínimo Para a gente Fazer um trabalho Dez vezes maior Do que o que a gente Faz agora Mas só que Tem pastores Que eles não Creem nesse trabalho Eles acham Que não vale a pena Eles acham Que aceitar Deus É uma decisão E acabou Se você quiser Aquilo Eu não quero Está aí Vai para morrer E não é assim As pessoas Que estão no mundo Das drogas Elas precisam De oportunidade Porque quando você Fala assim Fulano é usuário De droga Ele já é logo Escanteado Pastora Já vai logo De lado A pessoa já tira Da família As pessoas Da família Deixam de lado Imagina a sociedade Eles são jogados De lado E a igreja Tem que estender A mão Porque a igreja É a única Organização Que recebe As pessoas Do jeito que ela vem Que vai trabalhar Pelo bem comum É a única Porque a sociedade Não vai Mas não vou tirar Vou tirar A razão da sociedade Não O camarada Tem um restaurante Ele vai botar Um drogado Para trabalhar lá Outro dia Eu fui num local Aqui Eu não vou dizer Aonde Fui com a minha esposa A pastora Antes estava conosco Nós fomos comer Um sanduíchezinho Lá Saímos da igreja Vamos Vamos passar ali Comer um sanduíchezinho Para a gente dormir Quando nós chegamos Lá encontrei Um rapaz Estava trabalhando Lá Que era usuário Era usuário Ele estava Servindo Atendendo as mesas E eu vi Que as pessoas Que estavam lá Ele veio Ele veio Umas dez vezes Na nossa mesa Porque ele me conhece Sabe que a gente Trabalha com isso Ele veio Muito agradecido Muito prestativo Lembra disso Muito prestativo Muito sabe Muito atencioso Mas o linguajar dele A maneira como ele falava Era diferente dos outros gações Porque ele ainda tinha gíria O jeito Aquele tragédio Aquele traquejo Aquela maneira dos drogados falarem Ai Estou copiando Estou copiando Aquelas coisas Aquelas E eu percebi Que numa mesa Vizinha Ele foi Ele foi até Uma mulher Que estava lá E a mulher Olhou para ele Assim Ficou olhando Para ele Assim Como quem estava Dizendo Não me incomode Não Não me moleste Eu percebi Eu tinha vontade De dizer a ele Seja menos agressivo No seu atendimento Mas o que é que acontece Aquele comerciante Não sei se é parente dele Se é amigo De alguém da família Resolviu dar uma oportunidade Para ele E eu tenho certeza Do que eu vou dizer Aquele comerciante Dando aquela oportunidade Ele perdeu muitos clientes Porque o cliente Que vai ali Que conhecia aquele rapaz Nas drogas Quando ele vai ali Ele não vai mais Talvez ele não volte Lá no restaurante dele Na lanchonete dele Nunca mais Por não querer Ser incomodado Então tem toda Essa dificuldade Então o conselho Que eu dou Preste atenção Que eu vou falar Você é comerciante Você é dono de lanchonete Restaurante Seja lá o que for Oficina mecânica Você quer dar oportunidade Para alguém Que vive nas drogas Para tentar Fazer com que Essa pessoa Saia Da vida marginal Que vive Para viver uma vida Com a sociedade Com Deus Não coloque ela Para trabalhar Antes que ela passe Por um treinamento Muito grande Não coloque Primeiro porque Você não vai ajudar ela Você pega ela Do jeito que ela Está botar para trabalhar Você não vai ajudar ela E você vai perder clientes Procure Onde tem um curso De garçom De atendimento Não adianta você botar Por exemplo Se você chegar Numa recepção De um hospital De uma clínica Se você chegar Numa farmácia Se você chegar Numa supermercado No caixa Se você chegar Numa açougue Se você chegar Em qualquer lugar E tiver uma pessoa Com esse perfil De atendimento Você diz Você não gosta Porque Há uma agressividade Do atendimento Profano Com o comportamento De quem está Com Deus Quando deveria Ser o contrário Quem está com Deus Deveria compreender Que aquela pessoa Está passando Por uma transformação Mas tem que ter treinamento É por isso Que na casa do pai Se Deus quiser Em nome de Jesus Cristo O poder do sangue Do Cordeiro de Deus Nós vamos treinar Muito Vamos treinar A mulher Vai ter curso De secretária Olha Tudo você pensar Cozinheiro industrial Mas paralelo A esses cursos Vai ter um curso De comportamento Como a pessoa Se comportar Como a pessoa Tratar Como a pessoa Falar Porque tem que ter Se não tiver Você bota Tudo a perder Se eu vou treinar Uma menina Para ser secretária A primeira coisa Uma menina Que vive na rua Uma menina Que tem um linguajar Me desculpe a expressão Ceboso Linguajar ceboso A gente tem que ensinar Ela Mudar o linguajar Dela Esse ano Ela vai passar De treinamento Talvez ela fique Até mais tempo A gente vai oferecer isso Olha Seu tratamento Terminou Você quer ficar Mais 60 dias Para fazer Só um treinamento De atendimento E quem é que vai treinar Nós vamos buscar O Sebrae Nós vamos buscar As organizações Nós vamos buscar Pessoas que tem Especialidade em RH Vamos buscar Quem conhece Não é o pastor Chico Não é quem conhece Coisa que o pastor Nem sabe Quem tem experiência Para ensinar E aí vai ter o treinamento Ela vai ficar sentadinha As pessoas chegarem Pois não Bom dia O que é que você deseja E ali o RH Prestando atenção RH é pessoa encarregada Dos recursos humanos Analisando o tratamento Para quando ela sair A gente disser assim Por exemplo Para um empresário Olha Pode empregar essa menina aí Que ela está preparada Porque se ela não estiver preparada Ele diz para os colegas dele Lá na reunião dos comerciantes Ele vai dizer lá Na reunião da câmara De dirigentes logistas Rapaz Esse pastor Chico Chagas É um homem bem intencionado Mas ele mandou Uma secretária para mim lá Pelo amor de Deus Muito despreparada Pronto Ninguém quer mais Ninguém quer mais As portas se fecham Por quê? Porque o pastor Chico mandou Foi a casa do pai Mas é o pastor Chico Pastor Chico Hoje quando você fala Em uma senhora Pastor Chico Todo mundo lembra da casa do pai Então assim Nós temos que ter um cuidado Um trato Para preparar essas pessoas Para ensinar eles A ser filho A ser mãe A ser pai A ser irmão em Cristo A ser servo de Deus Vai ser um tratamento muito grande É outra história É outra vida É outra dimensão É tudo diferente E eu espero que vocês estejam Orando por isso Porque sem oração É impossível dar certo Vocês estejam pedindo a Deus E nos ajudando a fazer esta obra Porque eu sei Eu sei Eu sei o compromisso que Deus tem com esta obra Quem sabe Quem sabe sou eu Deus é Deus Deus é treino Deus Deus Ah pastor A minha vida não está boa As portas estão fechadas Não tem problema não Deus dá vitória De porta fechada Vamos dando like aí Está vendo a mãozinha Já está mil e cem Olha como melhorou Só foi eu falar Aumentou mais de quinhentas Dê o likezinho Inscreva-se aqui no canal Ajude o canal a crescer Envie o link para outras pessoas Sabe por quê? Porque é para a tua vida Escute Volta aqui Só para me ler esse comentário Achei interessante De favor Sobe aqui A Rosineide colocou assim Rosineide Alves Pastor O senhor falou uma grande verdade Porque eu morava em um sítio Quando criança E meu pai me deu uma porquinha Eu dei banho nela Quando soltei Ela voltou para a sujeira Que experiência É verdade Se a porta está fechada Deus faz o milagre De portas fechadas Deus vai dar vitória Com a porta fechada Pois ele usou O profeta Eliseu Quando mandou A viúva entrar E a porta fechar Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória Com a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória Com a porta fechada Pois ele usou Pois ele usou O profeta Eliseu Quando mandou A viúva entrar E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus lhe surpreendeu Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória Com a porta fechada Pois ele usou Café de Eliseu Quando mandou, ouvi o vetrado E a porta fechada Deus lhe surpreendeu E o tsunami fez um quarto pro profeta E aconteceu que o seu filho morreu Ela chegou e abriu o quarto Deitou o menino na cama de Eliseu Escute, correu atrás do homem de Deus O segredo foi quando ele chegou Entrou no quarto e fechou a porta Dentro da porta fechada o menino ressuscitou Deus vai dar vitória com a porta fechada Só quem acredita Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou, ouvi o vetrado E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Mas ele usou o profeta Eliseu Quando mandou, ouvi o vetrado E a porta fechada Deus lhe surpreendeu Você crê? Tem vitória de porta fechada pra crente nessa noite Só quem recebe Só quem recebe É levar a Calamjuri e Minaragai Mas tem um segredo Deus também vai te dar vitória Quando essas portas você fechada Olha aí Essa porta dá fofoca E dá contenda dentro do teu lar Fecha a porta daí Fecha ele E deixa a peus operar Pois ainda nesse ano Dentro da porta fechada Vitória 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 Eu levo a Calamjuri Saio Tem vitória pra tua casa Tem vitória pra tua família Tem vitória pra essa igreja Tem vitória para os pastores Tem vitória para os obreiros Aleluia Deus vai dar vitória Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou pra fé dele seu Quando mandou a viúventar E a porta fechar Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou pra fé dele seu Quando mandou a viúventar E a porta fechar Deus me surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechar, Deus lhe surpreendeu Deus vai dar vitória com a porta fechada Pois ele usou o profeta Eliseu Quando mandou a viúva entrar E a porta fechar, Deus lhe surpreendeu Oh, maravilha! O que é que os anciãos estão vendo Que os fazem se prostrar a ti O que os anjos veem no céu Que os faz clamar santo O que é que os anciãos estão vendo Que os fazem se prostrar a ti O que os anjos veem no céu Que os faz clamar santo, santo Abre os meus olhos Pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me A canção do céu Abre os meus olhos Pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me A canção do céu Abre os meus olhos Abre os meus olhos Abre os meus olhos Pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me A cantar-me A cantar-me A cantar-me A cantar-me A canção do céu Abre os meus olhos 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 Pra ver a beleza Da tua majestade Para juntar-me A cantar-me 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 A Tu és santo, tu és santo. Milhões de anjos cantam, santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Vejo o Senhor assentado sobre o trono e a orla do seu morto, este o que eu vou. Vejo o Senhor assentado sobre o trono e a orla do seu morto, este o que eu vou. Vejo o Senhor assentado sobre o trono e a orla do seu morto, este o que eu vou. Milhões de anjos cantam, santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Ao retorno do trono, santo. Milhões de anjos cantam, santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Ao retorno do trono são milhões de anjos cantam, santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Abre os meus olhos pra ver a beleza da Tua majestade Para chutar-me a canção do céu Abre os meus olhos pra ver a beleza da Tua majestade Para chutar-me a canção do céu Abre os meus olhos pra ver a beleza da Tua majestade Para chutar-me a canção do céu Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Oh glória, aleluia Ele te chamou, foi pra machar Oh glória, Jesus Aleluia Glória a Deus Ele conta com você marchando na terra Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero Todo esse povo marchar no poder Jeová está aqui Ele mesmo já está Ele é o grande general Leão da tribo de Judá Se você está cansado Ele vai te renovar Abre bem a Tua boca E confesse agora Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Jeová é quem vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová é quem vai fazer Todo esse povo marchar no poder Se Jesus abrir aqui Nossos olhos espirituais Nós iremos contemplar Vários seres celestiais Todos eles estão aqui Eu creio Prontos para a batalha e a ordem A ordem já foi dada Pelo grande Jeová Eu quero ver A ordem foi dada Olha o grande guerreando Aí dentro da Tua casa Quebrando toda corrente Toda prisão Toda algembara Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová é quem vai fazer Todo esse povo marchar no poder Aleluia É um pézinho atrás do outro Machão Em frente Em frente Porque o nosso alvo é lá Aleluia Aleluia O nosso alvo é o céu Então marcha Então marcha Então marcha Glória a Deus Paulo e Silas Paulo e Silas Estavam presos Dentro daquela prisão Aí começaram a louvar De todo o seu coração De repente um terremoto Veio daquele lugar Porque, ó Porque o louvor subiu Ao coração de Jeová Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver Mas Jeová é quem vai fazer A tua força vem dele Porque a nossa alegria vem do Senhor Quero ver, quero ver Quero ver Todo esse povo marchar no poder Mas Jeová vai fazer Todo esse povo marchar no poder É Ele quem sustenta o caro Assim diz o Senhor Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim A quem tiver sede A quem tiver sede De graça me darei a beber Da fonte da água da vida Aquele que vencer Hergará estas coisas Eu não vou desistir Eu não vou desistir na caminhada Nem largar a cruz Nem largar a cruz que me foi dada Por isso estou aqui pra adorar Meu coração entregar Não troco Jesus Não troco Jesus por nada O inimigo quer me destruir Mas Ele não vai conseguir Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Como Ele é Sou de Deus Um vaso escolhido Para ministrar O Seu louvor Convocada para ganhar vidas Que estavam destruídas Eu entrego ao Senhor Foi-me confiado Essa missão E eu não posso desistir Eu louvo ao meu Deus de coração E tenho a convicção Que daqui eu vou partir Eu voarei Eu voarei Eu partirei Encontrarei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Lá eu verei Como Ele é Como Ele é Eu voarei Eu partirei Encontrarei Jesus de Nazaré Eu vou tocar Eu vou tocar Vou abraçar Lá eu verei Como Ele é Como Ele é Eu verei Como Ele é Como Ele é A Paz do Senhor Simone de Araguaína Povo do Tocantins Deus abençoe Povo de Araguaína Eita cidade que eu amo Gosto de Araguaína Miralva de Petrolina Paz do Senhor Achei bonitinha A irmã Adelino colocou assim Pastor Minha irmã me mandava o link Todo dia E eu fazia era apagar Olha aí Tá vendo Fazia apagar Mas acabou Acabou vendo né A outra colocou A irmã e na hora Jair colocou assim Eu num momento tão difícil E todo dia Pastor aparecia com Lá um vídeo com a cara do pastor Insistindo Essa cabeçona Hoje tá aí Mas no primeiro dia Que eu assisti Nunca mais eu deixei de ouvir Glória a Deus A irmã disse assim Pastor A minha irmã mandava pra mim Olhava Esse cabeção Esse homem Eu ia pra internet Pesquisar as coisas Lá tava o senhor Que cabeção insistente é esse Mas pastor Foi uma benção Mas de todas as histórias É o que eu achei mais engraçado A maneira que Deus Direcionou as irmãs Pra chegar no culto no lar No canal do pastor Chico Chagas Foi uma que disse assim Ora mais Eu tava lá pesquisando Como customizar a Havaiana Sandália Havaiana Apareceu um vídeo Pastor Chico Chagas Eu disse Deus só pode ser o senhor Querem falar comigo E foi mesmo Ficou né Uma amada do senhor Lá do Rio de Janeiro Que eu não me lembro o nome agora Deus abençoe Tem um pedido de conselho aqui Pastor Que a irmã não deixa de se identificar Certo Ela colocou A paz do senhor Jesus Pastor Pastora O meu é Rosa Morou em Praia Grande Em São Paulo Ela colocou que não deseja se identificar Mas o texto se identificou Então pra não correr o risco Pastor De realmente não poder falar Do que se trata Então irmã Rosa Eu vou deixar aqui em off Qualquer coisa O pastor envia o conselho No seu particular Tá bom Vamos pro outro Mas Rosa aqui é um nome fictício Eu acho que não É não É não É não Tá lá embaixo É o nome dela mesmo É só pra não correr o risco Tá irmã Eu sei que as vezes o calcente Ele sempre confirma Mas Eu combinei com a Adriana Carina Que ela é a coordenadora do calcente Que quando viesse um conselho Assim né Ela mandasse o conselho Pra gente ler antes de ir pro ar Pra poder aconselhar Contando a situação Porque muitas pessoas não querem Pra não ficar aquela situação chata E como assim O ser humano é falho As irmãs podem ter achado Que viu e tal o que E ter falado com a irmã e tal o que Ou não Então a gente deixa pra depois Pra verificar isso Tá bom Se a Adriana Carina tiver E puder confirmar Se ela autorizou Avisa Mas tem aqui outro pedido de conselho Essa realmente não vamos identificar Não diz aqui A irmã diz Eu gostaria muito de um conselho Meu companheiro Ele se diz crente Moramos juntos Há muitos anos Quando vim morar com ele Meu filho era pequeno Tinha pouca idade Mas ele Pastor Nunca gostou do meu filho Eu já pedi a Deus Oro muito pra ele mudar Mas ele não muda E também Ouve todos os E ouve todos os dias O programa Ele acha muito bonito O senhor pregar A palavra Ouve os conselhos Que o irmão dá Mas a palavra Não entra no coração dele Ontem mesmo O irmão tava falando Sobre os filhos Que são De outro relacionamento Que sua esposa aceitou Todos os seus filhos E eu achei muito lindo O que a irmã fez É uma mulher abençoada Mas eu fico perguntando Pra Deus Por que ele é assim Com meu filho Meu filho já é um adulto É um ótimo filho É obediente Compreensivo Não fuma Não bebe Terminou os estudos E tá à procura de emprego Mas ele não se dá bem Com meu filho E eu fico muito triste Com essa situação Pois eu nunca maltratei Os filhos dele Que ele tem com outra mulher Sempre tratei ele bem Mas já ele não gosta Do meu filho E nós temos Uma filha juntos E ele não quer Nem que nossa filha Converse com meu filho Dentro de casa Meu Deus Às vezes eles estão Conversando E ele já fica com raiva Encarando o meu filho Querendo intimidar O meu filho Pastor Às vezes Até os meus filhos Não se entendem Porque parece Uma coisa Sabe Espírito Assim Sabe Eu não sei o que fazer Eu tenho vontade De desistir de tudo Mas eu tenho orado ao Senhor Pra me ajudar E me tirar dessa situação Tão complicada Eu preciso de um conselho Por favor Mas não quero ser identificada Porque ele todos os dias Ouve o programa Preciso muito dessa ajuda Sei que o irmão Aconselha as pessoas Que estão passando Por essa mesma situação E eu agradeço O pastor E a paz do Senhor Pra todos vocês Aí na Rádio Pão da Vida Amém querida Amém Eu quero só aqui dizer Que a irmã Eloísa Souza Ela colocou Pastor Fala sobre casal Que não se fala Meu esposo Tem três dias Que não fala comigo Que eu não sei nem o que fazer Amém Vou já trazer um conselho Pra você A Jéssica Talhares Ela botou Pastor A minha mãe Fez um voto Com a casa do pai E recebeu a bênção Nós estamos muito felizes Semana que vem Ela vai honrar O voto que ela fez Em nome de Jesus Amém Jéssica Um abraço Que Deus abençoe A sua mãe Que Deus derrame Mais bênção Sobre a vida de vocês Tá bom Daqui a pouco Eu vou dar um conselho Pra irmã Eloísa Amada O grande problema Dos casais Que tem filhos De outras relações É exatamente esse E eu enfrentei isso Mas eu não tive Tanta dificuldade não Né Não tive tanta dificuldade Existiram Existiram Mas não foram tantas Mas o que fazer Numa situação dessa A melhor saída É através do diálogo franco Acompanhada de oração De pedido a Deus Que mude os corações Porque essa guerra Ela é uma guerra Que você não vence Se não tiver a participação Direta de Deus Não vence E você tá aqui Diante de De um pastor Que tem filhos Doze filhos Com quatro mulheres E tô aqui com a minha filha Que tem dois filhos Com seu esposo Graciano e o Ben E tem Meus enteados É, tem uns enteados dela O marido dela Porque a Marquinhos Tem quantos filhos Com três mulheres Tem três Tem três filhos Com três mulheres Com duas Com três Com três mulheres O marido dela Essa aí Na situação O marido dela Tem três filhos Com três mulheres Antes de conhecer ela Isso E eu tenho Doze filhos Com quatro mulheres Então você tá aqui Diante de pessoas Que tem experiência Pra lhe falar Olha Essa situação Do seu marido Olhar pro seu filho Com cara feia Tudo isso Mexe muito Com seu íntimo Como você tem Uma filha Com seu marido Eu creio Que você ama ele E ele lhe ama E existe um velho ditado Que diz que Pelos santos Se beija os altares Você tem que conversar Com seu marido E dizer pra ele Que você está infeliz Que você está sofrendo Que ele tenha paciência Que mais cedo Ou mais tarde O seu filho Vai sair Vai cuidar da vida dele Mas que você precisa Que ele Pelo menos Não faça isso Que ele dê chance Ao seu filho Você tem que ser A mediadora Você tem que ficar Conversando com seu marido E com seu filho Pra tirar essa diferença Porque esse mal estar No meio da família É muito ruim Mas ele pode ser resolvido Com diálogo Eu sempre gosto de dizer Que quando a pastora Jossa Neto Chegou na minha vida Eu já tinha Onze filhos Com três mulheres Os filhos Que ficaram da minha Viu vez E os filhos Que ficaram De relacionamentos Que eu tive E eu tive Que conversar Com ela E não neguei a ela Quando eu conheci ela Foi uma paixão À primeira vista Eu disse a ela Falei Quer ver o pulo Que ela vai dar Eu tenho onze filhos Com três mulheres Ela Eu acho que ela Eu acho que ela já Estava cega Pelo amor Eu já tinha cegado Não sabia Foi uma luta Foi uma luta Teve discussão Teve discussão Teve problema Teve problemas Mas tudo foi resolvido Vai pensar Vai pensar Vai pensar que ela Está tirando onda Com a sua cara Vai pensar Um bocado de coisa Você está entendendo Então você precisa Ter a consciência Que você tem que aceitar Porque a palavra de Deus Diz Suportai-vos uns aos outros Tem que suportar Então qual é o seu diálogo Pastor o que é que eu vou dizer Para o meu marido Você vai dizer Você me ama Eu lhe amo Nós temos uma filha Nós temos uma família Me ajude Me ajude Ele é meu filho Eu amo ele Ele é meu sangue Você me ama Ele me ama Quando você fica assim com ele E ele assim com você Eu fico entre a cruz e a espada Vocês estão acabando Com a minha saúde Por favor me ajude A mesma coisa Você disse para o seu filho O poder de convencimento Ele não vem pela altivez Pela autoridade Pela força Não Ele vem pela brandura Das palavras Ele vem pela sabedoria E enquanto isso Você vai orando Porque quem demove do coração As coisas que não servem É o Espírito Santo de Deus É fácil? Não Quem disser para você que é fácil Não é fácil É difícil Mas é É um caminho Isso é como uma cimentinha Você planta hoje Rega Planta amanhã Vai regando Até o dia que você vai galgar isso Hoje Para a graça de Deus Louvor de Jesus Eu tenho paz Entre a minha esposa e meus filhos Eles gostam dela Eles admiram ela Mas eu sei Eu tenho certeza Que entre eles Existem coisas Que eles não aprovam Mas suporta Suporta Por que? Suporta pelo amor a mim Suporta porque eu compreendi Porque na época Quem mais sofre É quem mais sofre É quem está no meio da guerra É a porrada de todo lado Pancada de todo lado E uma coisa importante De se falar Que no meio de tudo isso É você não deixar o tempo passar Sabe? Porque quando a gente Deixa a situação É Ter continuidade Quanto mais tempo passa Mais difícil fica De se resolver Em que sentido, irmã? Porque vai se acumulando Né? O pensamento que você formou Sobre aquela pessoa O que você acha que ela é E às vezes nem é O orgulho vai crescendo De você a respeito De não se dar bem Os bloqueios também Eles se tornam maiores Então quanto mais rápido Você começar Né? A podar a situação Mais rápido você vai ver Essa situação florescer E uma coisa muito importante É do outro ser constrangido no amor É você fazer o bem E o outro olhar e dizer Rapaz Eu trato o filho dela tão mal E ela trata a minha filha tão bem Né? Coisas assim que você vai orar E vai dizer Deus Faz ele perceber Porque Em outros casos De outras famílias E agora eu vou falar pra você Que Chegou na vida da pessoa E ele já tinha filhos Porque às vezes Da irmã pode Ela falou Eu tenho uma filha, né? Com ele É E há casos em que Você entrou no relacionamento E já tinha outros filhos Aí chega um filho O que que acontece Aquele que já estava Ele começa a achar Que o que chegou depois Roubou o lugar dele É E aí você vai ter que ter Muitos Não digo jogo de cintura Mas habilidade Né? No sentir De Deus Como você tem que agir E eu falo isso A respeito Da minha experiência Minha experiência Foi difícil Foi Mas eu venci Venci com Cristo Porque se fosse Da minha própria atitude Como mãe Eu não teria Conseguido Como assim? A chora me fala aí Vou dizer E vai te ajudar Quando o meu enteado Veio morar com a gente O sentimento dele De filho Era que o meu filho O meu enteado Tem 23 anos E o Graciano Tem 13 Então o sentimento dele Era o que? Era que Graciano Tinha tido tudo Que ele não teve Porque ele viveu Longe do pai Então eu tinha que Compreender o lado dele De filho Para ele ser inserido Na nossa família Como ele sendo Da nossa família E também Ajudar o meu filho Compreender o bloqueio Que existia Entre o irmão mais velho E ele Fazer ele entender Que nenhum dos dois Tem culpa de nada Mas que eles Iam se dar bem Que essas barreiras Iam ser quebradas E hoje eles são amigos Tão amiguinhos Graciano chama o irmão Ele acha o irmão Assim o herói dele Vai para os esportes Com o irmão O irmão pega ele Leva ele Eles vão Sabe? Mas teve que haver Muita compreensão De qual lado? De todos os lados De todos os lados Não tem como Só um compreender Não tem Todos os lados Tem que ter flexibilidade Para se compreender Porque uma coisa Que a gente aprende É que se você Se colocar Um lado do outro Fica mais fácil Das coisas Serem resolvidas Eu me colocar No lugar Daquela pessoa Como é que ela está Se sentindo? E se fosse comigo Como que seria? A palavra de Deus Diz que o que a gente Não quer para a gente Ele não vai para o outro Então quando você Começa a se colocar No lugar do outro E qual é um bloqueio Terrível que acontece Quando alguém Entra na família É aquele estranho No ninho É que Quando é Por exemplo A sua mãe Ela grita com você Ela fala tudo com você Você fica chateado Mas você é filho Daqui a pouco está tudo bem Quando não é a sua mãe Aí tudo pode se tornar Um grande problema Tanto que você vai falar Para ela Como que ela vai falar Para você Isso você pode também Aplicar a respeito Do padrasto Ou enfim Quem chegou na família Então A gente precisa Ter essa flexibilidade Porque se não for Com esse olhar Não vai para frente E como é que a gente Vai ter esse olhar Pedindo a Deus Senhor Me faz entender Essa pessoa Deus me faz sentir O que ela sente Deus assim como Essa pessoa é frágil Eu também sou Assim como tem As minhas dores Ela também tem Como é que eu vou O que eu vou fazer Como é que eu vou vencer Como é que eu vou suportar Se não for pedindo a Deus Esse entendimento Acredite Deus faz coisas Que você jamais imaginaria Que você pudesse viver Sozinho você não vive Mas com Deus você vai viver Você vai ver a sua família Viver em harmonia Você vai ver o seu coração Se aquebrantar Você vai ver Você aceitar o perdão do outro Como você pedir perdão ao outro Por quê? Porque a gente chama a Deus Para nos ajudar O Espírito Santo está em nós O Espírito Santo me ajuda aqui Eu preciso dessa solução E eu sei que de mim mesmo Eu não posso Então me faz enxergar A situação como tem que ser Me faz falar Me faz agir Como Para que as coisas Fiquem bem E ficarão bem E ficarão bem A gente precisa muito disso É muito difícil Irmãos É difícil Mas não é impossível Com o Senhor A gente consegue Você consegue Porque O amor vence O amor vence Guarde isso O amor vence Que Deus te abençoe em Cristo Que você receba As instruções de Deus E o sentimento Que é necessário Para você passar por essas barreiras Que existem hoje Mas não existirão amanhã Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos trazer aqui Eu vou botar aqui esse áudio Pastor Se focar Você lê daqui para baixo A partir de meus irmãos Tem um áudio dela aqui Vamos colocar Tá A paz do Senhor Pastor Chico Chá A paz querida Então Eu queria Eu gostaria Que o Senhor Me desse Um conselho Que eu Poderia fazer Sabe Eu Meu marido Eu já mandei Um 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 Mensagem Mas Um Um Responder Outras Não É porque Sabe Pastor Eu não Eu não sei Eu não sei Se eu estou errada Se eu estou certa Porque Eu não gosto Que eu vou na igreja Eu já falei Que ele Ele chama Me chama de prostituta Que eu vou na igreja Que lá é a casa De prostituição Sabe Eu fico muito triste Quando ele está aqui em casa Eu 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 não vou Sabe Espero Que ele fique mais lá para a roça Eu vou Vou para a igreja O Senhor acha isso certo Ele querer me mandar Eu não Eu Eu não ir para a igreja Está certo Pastor Eu não gosto De deixar de ir na igreja Sabe É igual É igual Eu vejo aqui É todo dia O culto do lar Eu vejo aqui Todo dia Eu gosto De ir na igreja Também A Regina não está fazendo nada Então Eu vou para a igreja Ouvir a palavra Eu gosto Mas Ele não gosta Eu vou Ele Tem Tem mulher Para todo lado Sabe Eu já Ligar até para mim E eu vejo Sabe Eu Vou falar Para o Senhor Eu Fico muito desistida Estou muito desistida Da vida Sabe Eu não sei o que fazer Eu não sei nem falar Nem como falar Então Eu queria que o Senhor Me desse um conselho Eu não durmo com ele Igual Eu ouvi até A senhora falando Foi ontem Que ela não dorme Com o marido Que ela dorme Com o marido dela Mas Que ele Viaja E tal E que Que é pecado Que a gente Não dormir Assim Mas eu Eu não durmo com ele E ele fica assim Desse jeito É muito bruto Muito ignorante E eu não sei o que fazer Sabe Então Eu queria saber Saber do Senhor O que Um Conselho O Senhor me dá um conselho E Também Eu Eu Desistir Assim Não Eu não tenho ódio dele Eu ajudo ele Sabe Faço as coisas Para ele Ele me olha Com o olho muito ruim Ele mexe Com Sabe Tem uma Que essa doença De escrozefemia É Isofotia Sei lá como é que é não Tem sim Sabe Então Eu Fico assim Muito Não sei o que fazer Sabe Pastor Eu queria tanto Um conselho Que o Senhor Mãe desse Ou mandar pelo zap Ou falar Na rádio O dia que o Senhor For falar O Senhor Me avisa Para mim Para me ouvir Porque eu preciso Muito de um conselho Eu fico achando Que eu estou pecando Que eu estou fazendo Tudo errado Sabe Eu fico muito triste Eu tenho dica Eu fico muito desanimada Assim Com o coração Empurrecido E eu te peço Pastor Por favor Me ajuda Ei Pastor A partir de meus É o mesmo Pastor É É a mesma pessoa Tá Ela diz Eu tenho acompanhado Diariamente As programações No Youtube Tem me ajudado Muito E há dois anos Atrás Mudei mensagem Pedindo orações Pela minha vida E meu casamento Qual O inimigo Havia entrado Com adultério É isso Ao ponto de meu esposo Fugir com outra mulher O senhor me respondeu Com muita atenção E Deus me deu a vitória Meu esposo voltou Para casa Depois de três meses Só que como ele é Pastor de uma igreja Ele entregou Nas minhas mãos Esta igreja E as lutas Têm sido muito grandes Eu cuido da minha mãe Ela tem Alzheimer Eu não estou me sentindo Com capacidade Para esta responsabilidade Eu tenho vontade De parar com tudo Está muito difícil Pastor Peço oração E uma palavra Por favor Há dois anos atrás Eu tentei Passar a igreja Para outro pastor Mas não deu certo Oro sempre Para Deus mandar pastor Para esta obra Muito sofrida E conto com as vossas orações Sei que tem uma igreja Pão da vida Em São Paulo E eu tenho muita vontade De conhecer pessoalmente Agradeço a Deus Pelas vossas vidas E deixo a minha saudação A igreja Deus nos abençoe sempre Amém minha amada Olha Eu queria entender Mas eu não entendo Eu não consigo assimilar isso Que é uma pessoa Que serve a Deus Querer levar a vida Desse jeito Não dá para entender Mas minha amada Eu vou dizer uma coisa A você Quando você falou assim Porque parece Pelo que eu senti Aqui é duas pessoas Exatamente Que a primeira Diz que o marido Chama a igreja De casa de prostituição Então é duas pessoas São assuntos diferentes É uma mulher De um pastor Que fugiu Com a outra pessoa E é uma mulher Que tem um marido Que diz Que a igreja É casa de prostituição Primeiro eu quero falar Para quem diz Que o marido fala Que a igreja É casa de prostituição Você pode escrever O que eu vou lhe dizer Eu vou falar Até olhando assim Que é para quando você vê Se você quiser mostrar Para ele Mostrar para ele Você pode escrever O que eu estou te falando Escreva Com letras de ouro Deus vai pegar Seu marido Deus vai pegar ele E vai pegar de jeito Ele vai saber Quem é o Deus Dessa igreja Um homem que vive Como você disse Na prostituição Namora com uma Namora com outra Namora com outra E diz que a igreja De Deus É casa de prostituição Ele está pensando Que o Deus dele Que é o diabo Manda nessa igreja Não Jesus Cristo disse As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja Que Deus vai pegar O seu marido Eu não tenho dúvida Nenhuma Não estranhe Se de repente Apareceu um câncer Se de repente Sofreu um acidente Se de repente Sofreu uma pancada Um infarto Se de repente For para o leito Entre a vida e a morte Para que se arrependa E se não se arrepender A espada Pode ter certeza disso Eu disse isso A uma irmã Aqui em Mossoró Que o marido dela Dizia que ela ia Para a igreja Namorar com um pastor O pastor já Um homem de idade Um homem maduro Um ancião Setenta e tantos anos Você vai para a igreja Namorar com um pastor Ela respeita O pastor tem idade Você é meu bisavô Ela é uma mulher nova E ele zombando Sabe o que aconteceu Irmãos? Num assalto Ele levou um tiro na coluna Estava numa cadeira de rodas Congregando na igreja do pastor Que ele disse que namorava Com a mulher dele Porque ele reconheceu Que foi a mão de Deus Que a mulher disse Deus vai pesar a mão Na sua vida Você vai saber Quem é Deus E ele agora sabe Quem é Não adianta O nosso Deus É o Deus da justiça E na palavra dele Ele diz Que ele não se deixa Blasfemar Você está entendendo isso? Deus está dizendo De mim ninguém zomba E quando você fere A igreja de Deus Você está ferindo a Deus Então espere Para você ver Espere E não adianta ter medo não Porque Deus vai fazer Em nome de Jesus Para honrar A igreja dele E ele vai saber Quem é o Deus Que você vai lá Na igreja cultuar ele E essa irmã Que o marido Fugiu contra a mulher E deixou a igreja Nas mãos dela A primeira coisa Que eu quero lhe dizer É que ele não tem Autoridade nenhuma Para dar ordens Nessa igreja Você está me entendendo Se ele disser Faça assim Não faça nada Que ele mandar Nada Nada Ele desprezou a igreja Trocou a igreja Pelo adultério Então ele não tem Autoridade Para dizer nada Sobre a igreja Sabe o que é nada? Porque as vezes Ele saiu Está com essa mulher lá E está dando ordem A você E não ligue para ele Para perguntar Como vai fazer as coisas Porque se você Você não tem Você não tem que se perguntar Como é que está a igreja Você abandonou a igreja Você trocou a igreja Pelo pecado Então até você Se arrepender Até você Pedir a Deus Que tenha misericórdia Da sua vida Aqui você não tem Que saber de nada Você não faz Mais parte dessa igreja Pastor é muito duro isso Mas se é a verdade Como é que eu vou mentir? Eu vou ensinar você a mentira Para Deus dizer Chico Por que você está Assinando errado? Você sabe a minha palavra Por que você está Ensinando errado? Qual é o procedimento? Pecou? Fora do púlpito Desce Vai lá para o banco Se arrepende Não se arrependeu? Não Então nunca mais Ocupa a carga aqui A igreja é santa A casa do Senhor É santa Então você não pode Pegar um homem Que vive no pecado E está pedindo opinião A ele sobre a igreja De jeito nenhum De forma nenhuma E com relação Ao que a senhora Está enfrentando Com relação à igreja Eu sei que a igreja Está ferida Porque quando o pastor Faz isso A igreja fica magoada Fica ferida Os irmãos sofrem Sofre todo mundo A verdade Mas a igreja Sente muito É lamentável Mas se a irmã E o conselho De De Deus Para a sua vida Se a irmã Acha que Está difícil Conduzir a obra Procure pessoas Que vão se juntar A você Para dirigir a obra Porque as vezes Você quer fazer Só e só Ninguém faz nada Procure pessoas Que vão estar junto Com você mesmo Você está Com o coração Ferido Procure irmãs De oração Mulheres Homens De Deus Que vão estar Com você Fazendo esta obra Amém Vamos orar Vamos pegar o seu azeite Vamos orar Uma das coisas Que eu sinto muito É quando isso acontece Porque Não é só Não é só Essa questão De adultério Que é o mais grave É o adultério Mais grave Na vida de um pastor Chama-se adultério Mata o ministério Acaba com a igreja Acaba com a fé Dos irmãos A irmã ama a igreja Vai para a igreja Tão feliz Ou eu amo tanto Minha igrejinha De repente A decepção é grande Se os irmãos Ficam feridos Você imagina O coração de Deus Corrupção Roubo na igreja Adultério na igreja Pastor fofoqueiro Essas coisas Acabam com a igreja O pastor Ele tem que ter Humildade Para dizer Deus Eu preciso Que o Senhor Me direcione Eu preciso Que o Senhor Dirija a minha vida Porque Ele estando Em santidade Ele precisa De pessoas Ao lado dele Porque Se Deus Quisesse fazer As coisas Só Jesus Não tinha escolhido Doze Para andar com ele Então ninguém Faz nada sozinho Tem que ter As pessoas Para caminhar com ele Porque sozinho Se a pessoa Um pastor Sozinho Dirigindo a igreja Está igual Um pastor Que eu conheci aqui Que ele pregava Ele recolhia as ofertas Ele cantava Os irmãos Ficavam só olhando Fechou a igreja Está fechada Não existe isso Não existe Igreja É participação Igreja É os irmãos Todos de mãos dadas Caminhando É isso aí Pega o seu azeite Agora meu amado irmão Minha querida irmã Vamos orar Maria Paixão Está dizendo É verdade Pastor Verdade Maria Paixão Ninguém faz nada sozinho Ninguém faz nada só Nem Deus quis fazer nada só Nem Deus Reginei de Regi Pastor aqui Vamos agradecer ela Que é Reginei de Regi Que diz Paz do Senhor Amados pastores Meu diz Com muito amor Pastor Para o que Ore para Deus Chega com gência Misericórdia na minha vida Oh Deus Socorre tua filha Meu pai Estende a mão Para a irmã Reginei Abençoa ela Poderosamente Meu pai A irmã Olga Coelho Pedindo orações Por Luiz Protácio Também pelo Jean Coelho Também pelo Jean Coelho Pela Michelle E o Wagner Oliveira Pedindo orações A Lu Lu Soares Querida paz Pastor me ajuda Meu esposo está louco Está viciado em drogas Me fala De abandono Tenho filhos pequenos Corremos risco Ele vê coisas E me persegue Passa a noite acordado Com faca Facão Canivete Irmã Lu Essa é uma característica De quem usa drogas O espírito de perseguição Uma vez eu fui na casa De um rapaz Eu fiquei com tanta dor Irmão Se você visse a cena Que eu vi ali Você cortava o coração Foi uma cena muito triste Eu e a pastora Jocanete Nós fomos na casa Desse casal Porque eles iam na igreja E nós fomos lá E a cena que a gente Viu lá pastora Foi a seguinte Chegamos na casa Desse casal Ele estava no canto De parede Mesmo assim Os olhos Como tivesse Vendo o demônio E a menina Que foi viver com ele Contrariando o pai E a mãe dela Eles não eram daqueles Do estado do Ceará Brincando de boneca Ela com as bonequinhas Na mão Mesmo assim Ela com a bonequinha Me dê essa Me dê essa Para fazer conta Que aqui é a boneca E ela já é uma mulher Viu Brincando com a bonequinha Oi pastora Entre Ela abriu a porta Quando eu entrei Aquela cena Eu fiquei olhando Aquela cena Eu falei Deus do céu Jesus O que é que eu vi ali Eu vi que um espírito Maligno tinha pegado ele E ela também E ela era uma mulher De Deus E eu comecei a orar Repreender E ele Que loucura Aí ela disse Eu quero voltar Para a casa do papai Eu preciso voltar Para a casa do papai Parecia cena De filme de terror E eu falei Vou dar o dinheiro Para você ir embora Para a casa do seu pai Vá-se embora Para a casa do seu pai E ela foi E ele foi junto Mas quando chegou lá Não deu certo Ele saiu Quando eu me desesperei Estou dando de comer Para o morador de rua Ele no meio da rua aqui Ficou escondido Mandou buscar uma quentinha Para ele E eu vi ele Olhei para ele Falei Não tem vergonha de mim não Meu irmão Sou seu irmão em Cristo Eu vou aí onde você está Fui lá levar a quentinha Para ele Ele foi me contar Que a mulher tinha O pai dela Tinha mandado ela Embora para outro estado Que ele não sabia nem aonde Tinha tirado ela dele Eu digo Meu irmão Eu também tirava Aquela cena ali Você ia acabar matando Aquela menina Rapaz Um negócio de louco Um rapaz trabalhador Um bicho para trabalhar Ele fez serviço para a gente aqui Um homem trabalhador Mas as drogas Acabou com a vida dele Não sei nem onde é que ele está agora Ele pediu dinheiro Para voltar para a casa da mãe dele Nós demos o dinheiro Para ele voltar Ele foi Realmente ele foi Eu coloquei ele dentro do ônibus Ele veio lá na rodoviária Coloquei ele dentro do ônibus Deu o dinheirinho Para ele merendar na estrada Está aqui 100 reais Para você comer Almoçar Está aqui Vai embora E ele foi embora Não sei se ele Como é que está a vida dele hoje Só Jesus Tem situação Que só Deus Só a misericórdia de Deus Vamos orar Vamos orar pelo azeite Vamos orar dizendo Santo Pai Eterno Deus O poder É do Senhor O desejo De abençoar É teu Deus Por isso que nós colocamos Diante de ti agora Deus Pai querido Deus amado Este azeite santo Pai este azeite Deus Ele se torna santo Quando é consagrado ao Senhor Ele é teu Meu Deus Todo esse azeite O que está nas minhas mãos E o que está nas mãos Dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Pai querido Nosso pedido agora É para que o Senhor Jesus Cristo Estenda sua mão poderosa Sobre todo este azeite Derrame sobre ele Senhor A unção para curar Para repreender Todo mal Deus Para repreender Deus Toda doença Toda enfermidade Senhor Para repreender Toda macumba Toda feitiçaria Toda magia negra Toda depressão Toda ansiedade Todo mal do pânico Para repreender Tudo aquilo Deus Que faz mal Os teus filhos e filhas E Deus O nosso pedido Em nome de Jesus É que para quando Esse azeite For usado Teu nome santo Seja glorificado Jesus Abençoa Pai Abençoa os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a tua obra Abençoa Pai Poderosamente No nome santo De Jesus Cristo Abençoa Pai querido Para que toda Enfermidade Seja cessada Que toda crise Financeira Seja cessada Abre as portas E os celeiros do céu Para derramar Benção sem medida Sobre teus filhos Que ajuda esta obra Sobre os que tem Votos e propósitos Com esta obra Sobre os que desejam Ajudar e os que amam E oram por ela Pai Abençoa agora Esta oração E nesta oração Nós vamos repreender Deus Porque assim Está escrito Pai Está escrito Na tua santa palavra Que nós vamos repreender Os demônios Que nós vamos Impor as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados E assim Succederá Porque grande A tua palavra Que não desce ao chão Em nome de Jesus Espírito de morte Espírito de destruição Saia agora Em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Saia o espírito Da separação O espírito Da contenda Saia agora O espírito De destruição O espírito Da morte Saia destas vidas Agora Em nome do Senhor Jesus E eu estou dizendo Aqui Na autoridade Do nome de Jesus Debaixo do sangue Do cordeiro de Deus Que qualquer pessoa Que ouvir esta oração Ao vivo agora Ou posteriormente Receberá Esta libertação Para a glória De Deus Receba A cura Das suas enfermidades Receba A bênção de Deus Na sua vida financeira Na sua vida familiar Cai por terra Toda oração contrária Cai por terra Toda seda Toda lança Lançada dos infernos Contra a tua vida Cai por terra Não te atingirá Nenhuma ferramenta Preparada contra ti Prosperará Assim diz o Senhor Receba a sua bênção Em todas as áreas Para a glória Do nome de Jesus Amém 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 Igreja de Jesus Igreja comprada Lavada Remida No sangue do cordeiro Que a graça de Deus O amor de Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece A Maria José Tayana Lidiane A Ana Diniz Deus abençoe A Célia Sueli Que está aniversariando hoje A Célia Sueli Parabéns Deus abençoe Deus abençoe a tua vida Querida Maria Nunes A Pai do Senhor A Pai do Senhor Josiane Marliette Lindiane Félix Cada um dos amados irmãos Que estão conosco Que declaram Que Jesus é Lindo Beijo Nas nossas Beijo Beijo Um beijinho no coração De cada um dos irmãos e irmãs Que estão conosco Deus abençoe Muito obrigado Vamos para o Pocinho de Jacó Onde está acontecendo a campanha A Espada de Deus Fique na paz Compartilhe Inscreva-se aqui no canal Você não é inscrito? Não acredito Não acredito Não acredito Se inscreva aqui Está vendo? Inscrever-se É só clicar aí Aí tem um sininho Você marca o sininho Tá bom? Deus abençoe Muito obrigado Ajude a obra do Senhor Obrigado moderadoras